Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre deportação, os riscos de uma pessoa ilegal na vida de outras pessoas que estão legais, nesse caso com visto de estudante. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, vou contar uma história de uma família que entrou em contato comigo na semana passada. Eu peguei aqui o máximo de informação que eu consegui pegar porque quem conversou comigo foi a pessoa que estava com visto F1 e não a pessoa que foi presa. Então eu vou contar para vocês a história inteira, para vocês entenderem o que aconteceu, para vocês entenderem do começo ao fim com as informações que foram passadas para mim. Por quê? Quem foi preso não falou comigo, até porque ele ainda não chegou no Brasil, não foi liberado ainda. Ele está em procedimento de remoção, mas ainda não foi liberado. Mas nós temos aqui outras situações nas quais a pessoa que chegou no Brasil, ela entrou em contato comigo, ela me contou a história inteira e ela é a cunhada. A cunhada é o irmão. Então eu vou contar para vocês aqui toda a situação dentro das informações que eles me passaram. Eu não tenho a informação do outro, da pessoa que foi presa efetivamente, que é o irmão e o cunhado, né? É a mesma pessoa, o irmão do marido, cunhado da pessoa que entrou em contato comigo. Antes eu quero lembrar para vocês, eu fiz um relatóriozinho aqui para não esquecer, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que fala de uma notícia que eu venho falando já há bastante tempo para vocês, que é a apreensão crescente de brasileiros na fronteira. Se vocês olharem aqui, a notícia fala que em 2020 foram apreendidos 7.100 brasileiros na fronteira de Estados Unidos com o México. Na verdade, eu fiz um levantamento. Esse número varia um pouquinho, depende da fonte onde você for olhar. Ele fica entre 7.000 até 7.500 brasileiros apreendidos em 2020, o ano passado, na fronteira Estados Unidos com o México. Esse ano, o número foi 46.400. Esse número também flutuou um pouquinho aí, vamos tomar como referência os números aqui, porque eles estão bem na média. Então, 7.100 o ano passado, 46.400 esse ano, ou seja, o número quase sete vezes maior aí, e nós estamos, esse número aqui, ele toma com referência até o mês de outubro, né? Nós estamos em novembro e ainda tem dezembro. Então, com certeza absoluta, esse número talvez seja até 8 vezes maior do que a média anual anterior, certo? Mas lembra que esses números são números de pessoas que foram apreendidas na fronteira, fora aquelas pessoas que passaram efetivamente, né? Então, esse número de brasileiros estima-se em 83.000 brasileiros ilegais tentando entrar e que conseguiram os dois juntos, né? Esses números juntos superam o número de 83.000 pessoas, o que a média anual nos outros anos, eu já falei isso em um outro vídeo, era de 20.000. Então, quer dizer, nós estamos falando aí em quatro vezes maior a média anual e proporcionalmente ao número de apreensões. Esse número é muito grande, porque se você coloca aí a média de apreensões era 7.000, subiu para 46, quer dizer, o número de apreensão tem sido muito maior do que nos outros anos. As pessoas estão imaginando aí, às vezes eu vejo alguns vídeos, ah, não, tá tranquilo, tá fácil. Não é bem assim que funciona e quem tá colocando a sua vida em risco é você mesmo. Então, pensa bem aí, quando pensar em fazer alguma coisa aí fora da legalidade, da normalidade, da invasão de uma fronteira, pensa porque realmente as consequências têm sido péssimas. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver quantas pessoas morreram de fome, picada por cobra, com sede, abandonada no deserto, ou vítima de estupro e uma série de outras coisas aí que a gente tem visto as notícias quase que diariamente, principalmente aqui nesses estados mais fronteiriços, como o Texas, por exemplo, certo? Vamos lá, vamos contar a história pra vocês. Essa família entrou em contato comigo na semana passada e eu peguei as datas aqui, então vamos lá. É uma família de três pessoas, esposa, marido e um filho de nove anos. A esposa tem 26 anos, é importante esses dados porque muita gente pede visto de estudante, então eu vou passar alguns dados aqui pra vocês compararem. Deixa aqui no comentário o que vocês acham desses dados aí, de repente vocês conhecem alguém que tá na mesma faixa etária, tem mais ou menos o mesmo perfil, tem mais ou menos o mesmo planejamento. Então, ela tem 26 anos, o marido 30 anos e o filho 9 anos. Eles pediram no dia 19 de agosto de 2021 foi concedido o visto de estudante para a esposa, certo? Ela estudaria uma escola de Orlando. Eles, logo que pegaram o visto, em seguida eles se mudaram pros Estados Unidos, a esposa com F1, o marido com F2 e o filho com F2 também. Ocorre que o irmão do marido, que tem 26 anos hoje, queria também vir para os Estados Unidos como estudante. O irmão do marido trabalhava em um banco bem grande, bem conhecido no Brasil. Ele tentou o visto de estudante duas vezes e foi negado as duas vezes, ao contrário da cunhada que foi aprovada de primeira, ele foi negado duas vezes. Solteiro, tá? Tinha uma namorada, na verdade. Tinha uma namorada. E aí, ele teve a brilhante ideia de entrar pelo México. Ele conheceu uma pessoa no Brasil, essa pessoa fez o meio de campo através dos coiotes e que já tinham contato com uma outra pessoa em Orlando, que arrumaria um emprego para ele em Orlando. Enfim, ele acabou entrando pelo México no dia 23 do 9, 23 de setembro. E chegou em Orlando no dia 30 de setembro, ou seja, sete dias. É uma caminhadinha, com certeza absoluta, ele não deve ter ido de avião. Não sei, ou ele ficou algum tempo em algum lugar, eu não conversei com ele, como eu disse para vocês. Eu conversei com a cunhada. E ela não me passou essa informação. E ela autorizou, antes que algumas pessoas comentem aqui, ela autorizou, inclusive, por e-mail que eu contasse essa história aqui. Mas vamos lá. Aí, no dia 16 de outubro, ou seja, ele chegou em Orlando no dia 30 de setembro desse ano agora. Tá? Agora, 2021. No dia 16 de outubro, ele estava no aeroporto de Orlando, indo para uma outra cidade, um outro estado. Por quê? Porque na Flórida você não consegue fazer uma carteira de habilitação para dirigir carro se você não tiver um em 94, um status legal, um visto, um suporte que comprove que você está legalmente dentro do país com status legal. Você não consegue se você não tiver essa documentação. Então, como ele não tinha, ele iria para um outro estado para poder fazer a carteira de habilitação dele. Quando ele estava embarcando, dois agentes do ICE chegaram na fila do embarque ali, onde ele estava para entrar ali, pegar a passagem dele, na companhia aérea. Chegaram nele, abordaram, pediram que ele saísse da fila e começaram a fazer perguntas. Pediram o passaporte dele, pediram o visto dele, pediram comprovação de status legal, uma série de coisas. Ele disse que ele não tinha. Pegaram ele, colocaram dentro do carro, educadamente, levaram ele para a base do ICE, onde fizeram diversas perguntas. Nesse interrogatório, o irmão estava esperando que ele confirmasse que ele fosse, que ele tinha chego lá naquele lugar onde ele estava indo, que ele já tinha desembarcado do avião. E como ele demorou para ligar, o irmão começou a ligar para ele para saber se estava tudo bem, se ele estava vivo, se o avião tinha pousado bem, se estava tudo certo. E justamente nesse tempo, que eu imagino que passou horas, né, porque do estado mais perto que concede aí uma driver's license, eu imagino que seja aí quatro horas, pelo menos quatro horas de voo aí, três horas e pouco, quatro horas de voo. Então, pelo menos até onde eu sei, então eu imagino que deve ter passado muito tempo, o irmão dele ficou preocupado e começou a ligar. E nesse tempo ele estava lá já no ICE, estava preso já e sendo inquirido pelos agentes, questionado pelos agentes. Onde começou a tocar insistentemente o telefone dele, o agente perguntou quem era, né, possivelmente, essa parte eu estou imaginando porque eu não conversei com ele. Ah, quem é que está ligando? É meu irmão. Ah, então atende que eu quero ver. E na hora que ele atendeu, ele viu que era uma ligação vinda de Orlando, o irmão dele em Orlando, começou a perguntar, acabaram descobrindo que o irmão e a cunhada estavam com visto de estudante nos Estados Unidos, então vamos chamar todo mundo aqui que eu quero ver essa história aqui tirar limpo. Enfim, acabou colocando todo mundo dentro do mesmo balaio e aí, resumo da história. Depois que todo mundo ali foi conversado e tudo mais, como este, o cunhado aí, ele estava sem status, entrou pelo México irregularmente, há mais de 15 dias e já estava ali numa série de coisas, preso, processo de deportação. Como essa pessoa, como os outros tinham, a cunhada, o irmão e o sobrinho tinham status, porque eles estavam com visto de estudante, né, eles estavam com status de estudante, eles cancelaram o visto, falaram, olha, vocês têm três dias a partir de agora pra sair daqui dos Estados Unidos. Pode vender tudo embora dos Estados Unidos, seu visto está cancelado, vocês têm três dias pra sair dos Estados Unidos. E aí foi assim que aconteceu. E aí foi o desespero, né, porque eles já tinham pago um ano de escola dentro dos Estados Unidos, em Orlando. E a escola não vai devolver porque o seu cunhado resolveu entrar pelo México ilegalmente e por causa disso acabou gerando um problema pra você e você acabou tendo três dias ao invés de ficar o resto do ano. A escola não vai devolver o dinheiro, né, essa é a realidade. Segunda situação, imagina a casa que essa família ele alugou por um ano, porque você tem um contrato de aluguel. Eles pagaram três aluguéis, depósito, o último e mais o primeiro aluguel. Na hora que você rompe um contrato desse, se o proprietário for muito, muito, muito gente boa, ele vai te dar um desconto de seis meses, os outros seis você vai ter que pagar. Se ele não tiver nem aí, que é o que a maioria vai acontecer, ainda mais nessa época de onde todo mundo está querendo segurar o seu e preservar o seu por causa dos prejuízos que tomaram aí na pandemia, ele vai falar, problema seu, querido. Se o seu cunhado veio pra cá ilegalmente, seu irmão veio pra cá ilegalmente, esse problema é seu. Nós temos um contrato de 12 meses e eu quero meus 12 meses ou eu vou te processar. E tudo isso aí teve um caos gigantesco, porque ele teve que queimar o carro dele, vender rápido o carro dele, né, queimar nesse sentido, pra poder se livrar do carro que ele tinha só três dias. Então um carro que ele tinha pago 14 mil, ele vendeu por 9 mil. Ele perdeu 5 mil dólares aí. E se você colocar, se você falar 5 mil dólares, não é nada. 5 mil dólares é 30% do valor do carro em dois meses, né, em um carro usado. Então quer dizer, foi um rio de dinheiro que acabou se perdendo, colocando o valor dos aluguéis, do prejuízo do carro, o computador que ele comprou, ele tava preocupado, pô, mas dá pra levar o computador pro Brasil? Não dá pra levar o computador pro Brasil? Acabou levando pro Brasil, acabaram tarifando esse computador lá na alfândega? Fizeram correto, porque o computador era novo, era um computador bom. Ele trabalha com TI, trabalha com informática, então ele quis comprar um computador bom pra trabalhar remotamente pros clientes dele no Brasil. Enfim, acabou gerando um prejuízo gigantesco aí que eles estimam mais ou menos na casa dos 30 mil dólares. Chegaram nos Estados Unidos, ficaram 60 dias e foram mandados embora. Não vão renovar o visto de estudante com certeza absoluta, porque eles abrigaram uma pessoa ilegal dentro da casa deles. Foram, inclusive, nós pedimos o FOIA, não chegou ainda o FOIA deles, mas vamos ver o que que eventualmente vai aparecer ali do depoimento deles, mas deve aparecer isso daí, porque eles disseram que eles conheciam a pessoa, sabiam que a pessoa tava chegando e que ele estava ilegal, que ele ia entrar pelo México. Dificilmente essa família vai conseguir sequer um visto de turismo aí pelos próximos 10 anos. Tranquilamente vai ser difícil ele conseguir, mesmo que o bar que eles tomem seja um bar de 5 anos, dificilmente eles vão conseguir aí pelos próximos 10 anos por causa de toda essa situação causada por uma terceira pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com aquele planejamento daquela família que era o marido, a esposa e o filho. Então, tomem cuidado com esse tipo de situação. Às vezes você querendo ajudar alguém, você acaba se envolvendo dentro de uma situação de irregularidade e você acaba se prejudicando também por uma situação que da qual você muitas vezes não tem absolutamente nada a ver e acaba sendo comprometido, consciente ou inconscientemente, pela consequência daquilo que a pessoa escolheu, que não faz parte da escolha que você mesmo fez. Queria contar essa história aqui pra vocês, deixe o seu comentário aqui, compartilhe por favor esse vídeo porque pode servir como alerta pra muitas pessoas que às vezes ah, eu quero ajudar um amigo, eu quero ajudar um parente, eu quero ajudar um colega, eu quero ajudar não sei o que, mas nessas de ajudar às vezes as pessoas você acaba se atrapalhando e trazendo uma consequência péssima pro seu próprio planejamento migratório. Eles estavam legais e acabaram destruindo todo aquele planejamento que eles fizeram por causa de uma decisão de uma terceira pessoa que não fazia parte daquela escolha deles ali, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.